Maravilhosas! Você quer ficar aqui dentro de toda a novidade da MZQ, ofertas invertíveis e descontos exclusivos? Então você não pode ficar de fora do grupo da Black Friday MZQ 2024! Estamos oferecendo a você essa oportunidade única de juntar ao grupo VIP da Black Friday 2024. Lá dentro você vai ter várias vantagens, como o cupom de desconto, as novidades da Black e muito mais. E o mais legal é que no mês de outubro inteiro a gente já vai dar um esquenta pra vocês. Então já clique aqui, faça parte do grupo VIP Black Friday, não fique de fora!